Menos de 24 horas depois do acidente com a viatura, os soldados já estão assim, fardados, prontos para o chamado. As escoriações ainda podem ser vistas pelo corpo. Os militares passaram por exames no Hospital de Urgências de Anápolis e felizmente não sofreram fraturas. Graças a Deus estamos bem, só que com algumas dores no pescoço, nas costas, mas faz parte e já estamos prontos para continuar trabalhando. O acidente aconteceu nessa avenida universitária, uma das mais movimentadas aqui da cidade de Anápolis, fica próximo às faculdades, bem aqui para baixo. Os policiais estavam perseguindo o bandido que roubou uma moto. Foi quando eles foram fechados e para evitar o pior, o policial desviou. Foi quando a barca virou bem nesse ponto. Nós fomos atender uma ocorrência de roubo e uma motocicleta meio que passou na frente, a gente foi tentar desviar. No que eu tentei desviar, a viatura acabou perdendo o controle, encostando a traseira no meio fio e ela rodou. No que ela rodou, ela acabou deitando de lado. Não foi bem um capotamento, mas ela chegou a deitar. Essa é uma das imagens do acidente, mostrada pelo jornalismo da Record TV e que chamou muita atenção. O soldado Lemes ficou estirado em cima da viatura, como se estivesse inconsciente. Mas a cena não passou de um protocolo de segurança ensinado no curso. Eu consegui sair após o tombamento e de imediato eu já permaneci parado, esperando o socorro, até mesmo porque eu estava sentindo algumas dores que não eram comuns e eu fiquei lá parado esperando o atendimento. A atuação dos homens da Companhia de Policiamento Especializado é puxada. O trabalho é árduo, o risco constante. Os militares atuam em ocorrências que podem se agravar, dando apoio às viaturas no local, como por exemplo em caso de confronto armado. Nós atuamos enquanto tropa de recobrimento, as unidades de área. Então sempre que há uma ocorrência de maior complexidade, que o caso exija a aplicação de uma força maior, a CPE, ela é chamada para atender essas ocorrências. Os policiais saem para as ruas para atender as ocorrências ou para servir simplesmente ao cidadão, saem por devoção também, saem porque estão fazendo aquilo que gostam. Além da atuação ostensiva, a proatividade dos militares também é destaque. No primeiro quadrimestre do ano, 53 armas de fogo foram apreendidas e 33 veículos roubados ou furtados foram recuperados. Além disso, a equipe prendeu 129 pessoas, recapturou 17 foragidos e enfrentou 5 confrontos armados.